Vem com o entendimento assim, e esse me desonjo, e assim eu amarei, você é o povo do Espírito, E a te adorarei ao que eu tenho a dor E a te adorarei ao que eu tenho a dor E a te adorarei ao que eu tenho a dor E a te adorarei ao que eu tenho a dor E a te adorarei ao que eu tenho a dor E a te adorarei ao que eu tenho a dor E a te adorarei ao que eu tenho a dor E a te adorarei ao que eu tenho a dor E a te adorarei ao que eu tenho a dor E a te adorarei ao que eu tenho a dor E a te adorarei ao que eu tenho a dor E a te adorarei ao que eu tenho a dor E a te adorarei ao que eu tenho a dor Música Aleluia, graças a Deus